Oi galera, estou aqui com o presidente Lula, também conhecido como meu marido e a ministra Nízia. Estamos aqui para começar a campanha de vacinação. E aí amor, o Zé Gotinha voltou? Voltou, voltou e é muito importante que todo povo brasileiro compreenda que vacina é vida, que acabou a época do negacionismo, ou seja, nós estamos agora, todo mundo está convencido que todo mundo que tem direito, que tem idade, precisa tomar vacina para que a gente possa salvar muitas vidas do nosso país. Eu tenho certeza que o povo brasileiro já está convencido de que a vacina voltou, porque o povo quer viver muito mais. Vamos vacinar nossas crianças, né ministra? Vamos vacinar nossas crianças, precisamos recuperar a cobertura de todas as vacinas, proteger a infância, proteger a adolescência, vacina é cuidado, vacina é vida. E o exemplo do presidente Lula vai reforçar muito a nossa mensagem do movimento nacional pela vacinação. É isso galera, vamos vacinar, vacinem nossas crianças, mães. Um beijo!